Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, os Gideões. Gideões, porque temos orado dia e noite, aguardando a vinda de Jesus. Gideões, porque o Senhor nos tem separado para estar em sua presença e em todas as nações da Terra e de todas as denominações, este exército de intercessores e de adoradores diante dele. Um convite para você ser um Gideão também. E no nosso programa, temos estudado a Palavra de Deus. Convidamos você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios e estudar conosco coisas tão lindas, tão práticas para a nossa vida. No programa de hoje, conversaremos sobre o anelo dos justos. Qual é o desejo dos justos? O que é que os justos desejam? E como Deus atende, como Deus responde o que acontece com o anelo dos justos? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Nós sabemos que aqui no livro de Provérbios nós encontramos máximas, encontramos frases, encontramos palavras tão maravilhosas. Mas, em todos estes provérbios, nós vamos encontrar sempre os dois sendo confrontados, a escolha sendo feita pela pessoa que está lendo, que está ali diante desta realidade. Sempre vamos ver os justos e os injustos, o santo e o profano, aquele que é íntegro e aquele que é perverso. Vamos ver que sempre estes caminhos, eles são opostos. Estes caminhos são distintos completamente. Mas nós vamos escolher qual caminho seguir, o que queremos fazer com a nossa vida. Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 10. Vamos ler dois versículos, 24 e 25. Diz assim, Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo do justo, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Que texto maravilhoso, que palavras tão profundas. Aquilo que o perverso teme, aquilo que ele tem medo que vai acontecer com ele, tem, vem para a vida dele. Aquilo que ele tem medo, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Está falando aqui de duas coisas diferentes. Uma, o que a pessoa tem medo, eu não quero que isto aconteça, eu não quero que isto venha sobre a minha vida. Mas como ele está no caminho do mal, ele está no caminho do pecado, ele está no caminho longe de Deus. Fora da proteção desse guarda-chuva de Deus que nós temos na sua palavra. Então, ele vai receber exatamente aquilo que ele tinha medo. Mas diz a palavra, o anelo dos justos, Deus o cumpre. O anelo, o desejo dos justos, aquilo que o justo busca, que ele ora, que ele trabalha para que aconteça. O perverso não quer que aconteça certas coisas, mas ele cai no seu próprio laço. Mas o justo tem o seu anelo, o seu desejo, coloca diante de Deus em oração e busca e faz o bem. E Deus cumpre o anelo dos justos. A gente vê que em coisas tão pequenas, em coisas às vezes nós nem chegamos a orar, a falar com Deus, às vezes a gente só pensa e Deus já responde. Eu me lembro que íamos fazer a viagem, eu e a Suzy íamos para Israel, íamos gravar programas pela Rede Super lá em Israel. Fomos com a equipe e o tempo chegou tão rápido e nem deu para eu me preparar tão bem no sentido de roupas. E faltavam três dias para a viagem e eu só pensei, eu pensei, puxa, eu precisava de ter umas blusas, umas camisas bonitas, uma roupa assim, assim, assim. E eu só pensei o tipo de roupa, as cores, o modelo, só pensei. Isso foi num dia, faltando três dias para a viagem. No dia seguinte, faltando dois dias para a nossa viagem, quando eu cheguei ao ministério, a sede do ministério, a secretária disse, pastora Ângela, esteve aqui uma pastora lá de Blumenau, de Santa Catarina, e ela deixou uma sacola aqui para a senhora. Ela disse que a senhora sabe sobre esse presente. E eu sabia. Era a pastora Cristina, que tem uma confecção lá em Blumenau, e ela sempre prepara as coleções dela e sempre mandava para mim. E exatamente na antevéspera da viagem para Israel, ali estava aquela sacola com roupas. A coleção dela, exatamente o que eu tinha pensado. Em termos de cores, em termos de modelos, e ali gravamos os programas lá em Israel com aquelas roupas. O anelo do justo, Deus responde. O desejo do justo, Deus traz à tona. Deus responde. A palavra nos diz que nem a palavra está nos nossos lábios ainda, e Deus já conhece. O Salmo 139 nos diz isso, que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe o que precisamos. Ele sabe o que nós queremos. E o nosso anelo, o nosso desejo, Deus o cumpre. Eu me lembro que aos 10 anos de idade, quando eu comecei a orar pelo meu futuro, meu pai disse, olha minha filha, você está completando 10 anos. E a partir de hoje, você vai orar todos os dias pelo seu futuro. E eu disse, pai, meu futuro é meu casamento? Ele disse, sim. Falei, pai, eu estou fazendo 10 anos, não é 15. Mas ele disse, você vai orar todos os dias. E eu comecei a orar, todos os dias. Todos os dias, à noite, no quarto das meninas, ali junto com minhas irmãs, eu começava a sonhar com o meu casamento e a orar. Eu sonhava dizendo, ah, eu quero me casar com um médico, ele vem de longe, ele vai amar muito ao Senhor, vai ser um homem de Deus, ele vai me amar muito, nós vamos ter filhos bonitos, filhos saudáveis, filhos abençoados, filhos que vão nos trazer muita alegria. E os anos passaram. E tudo o que eu sonhei, e tudo o que eu pedi, foi daquele jeitinho. O anelo dos justos, Deus o cumpre. Provérbios 11, 23 diz, o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. As coisas que as pessoas mais querem, só dão briga, só dão confusão, só dão separação. Nós estamos vendo aí, vivendo um tempo tão diferente no nosso país, quando a ideologia marxista nas escolas está separando as pessoas e até as famílias. Mas aqueles que estão do lado ali do comunismo, tanto ódio nos seus corações, tanto ódio, não enxergam as coisas como elas são. Diz a palavra aqui, que a expectação deles redunda em ira, confusão, em apologia ao crime, às perversões sexuais, à destruição da família, são as expectações dos perversos. Mas o desejo dos justos tende para o bem, para o bem do país, para o bem da educação, para o bem da família, para o bem das pessoas, para o bem. E a palavra continua nos dizendo aqui em Provérbios, e no Salmo 37, de 3 a 6, está escrito, Que palavra maravilhosa! Que promessa linda o Senhor diz, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confiar no Senhor, descansar no Senhor, descansar em Sua palavra, obedecer a Sua palavra e fazer o bem. Quando nós buscamos a Deus, nós fazemos o bem, nós queremos o bem, nós temos o amor, nós temos a paz, nós temos a boa convivência, a solidariedade, o amor, o altruísmo, amizade, alegria. Agora, sim, buscando a Deus em primeiro lugar, nós temos todas estas bênçãos. E o texto continua nos Salmos dizendo, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se de Deus é se alegrar nele, é ter prazer com a Sua presença, é ter prazer na palavra de Deus, é ter prazer na presença de Deus, é chamar a presença de Deus para estar conosco, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, por onde nós formos, a ir agora com você. Agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus e na Sua palavra. E então, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, os seus anelos. Porque o nosso anelo, quando temos Deus, o nosso anelo é bom. A gente quer o bem, a gente quer a paz, a gente quer o amor, a gente quer a alegria, a gente quer que Deus seja engrandecido na nossa vida. Amém? Então, que nós possamos guardar no nosso coração que o anelo do justo, as coisas mais simples, Deus o cumpre. E Ele quer cumprir na sua vida os seus sonhos. Ele quer te fazer sonhar. Se você parou de sonhar, comece a sonhar novamente. Deus quer cumprir os seus sonhos, mas na presença dEle, com Ele, inspirado por Ele. E então, vamos orar? Eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos. Curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, como eu preciso de Ti. Como eu preciso da Tua presença, do Teu amor, da Tua palavra, do Teu ensino, do Teu conselho. Como eu preciso da Tua mão poderosa sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu lar. Como eu preciso de Ti, Senhor. Então, nesta hora, eu me entrego a Ti. Entrego a Ti tudo o que sou, tudo o que tenho, a minha casa, os meus filhos, o meu lar. Ponho tudo em Tuas mãos. Vem sobre mim, Senhor, com Tua graça e Teu poder. E abençoa a minha casa, para que seja um lugar onde a Tua presença seja real. Para que seja um lugar onde possamos todos em minha casa, ser felizes em Tua presença. Lavados, perdoados pelo Teu sangue, limpos por Tua presença, por Teu perdão. Eis-me aqui, com tudo o que sou, com tudo o que tenho, Senhor. Senhor, eu me entrego a Ti, para ser Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar, crer e confiar. E saber que o anelo do justo, Deus o cumpre. Amém? Quero estar com você novamente, amanhã, no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.